Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com o programa da Tamires e hoje eu estou no Instituto do Pulmão. Já estive aqui, já conversamos com o Dr. Carlos Eduardo sobre tabaco e também cigarro eletrônico. Mas hoje nós estamos aqui para conversar com a Jéssica Maiara e também um assunto bastante importante. A Jéssica Maiara é psicóloga e hipnoterapeuta. Terapia do esquema hipnose adultos. Então quer dizer que ela atende só adultos. E se não for, ela vai falar isso para mim. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço porque é muito bom trazermos sempre assuntos diferenciados para vocês. Assim vocês ficam sabendo também e conhecendo, sabendo dos grandes profissionais que a cidade de Foz do Iguaçu tem. Vamos falar de um tema bem importante hoje? Vamos, com certeza. Importantíssimo, né? Verdade. Gente, hoje nós vamos falar sobre o que é a saúde mental, né? O que a Jéssica trabalha muito. E deve ter muitos, né? Bastante, né? É um trabalho que tem aumentado muito. A busca, né? Pela saúde mental. Depois da pandemia aumentou muito. Aumentou muito os casos de ansiedade. Aumentou muito a demanda de saúde mental de uma maneira geral. E a gente fica feliz em cada vez ter mais visibilidade. A saúde mental, muitas vezes, é um assunto ainda tabu na nossa sociedade. E a gente fica feliz de poder falar sobre isso. É importante, é importante para as pessoas saberem reconhecer também a sua saúde mental. E é verdade. Você atende só adultos? Agora atendo só adultos, né? Já passei por... Já atendi crianças, atendi adolescentes. Fui me especializando ao longo dos anos e hoje a minha preferência é atender adultos. E por que esta preferência, Jéssica? Eu vejo uma demanda muito... Tem nas outras, né? Com certeza. Mas a gente vai passando a profissão e a gente vai vendo a afinidade. Eu acredito que cada profissional vai vendo a sua afinidade no nicho de atuação, com qual faixa etária. E eu fui me identificando com adultos. Pela linguagem que consegue falar com adultos. O próprio adulto consegue ir lá e resolver o que ele precisa resolver. Pra mim, eu fui criando uma afinidade com os adultos e preferi atender só adultos. Então ficou neste... E também a gente sempre tem uma base teórica de atendimento, né? Pra atender a criança é uma base, atender a adolescente é outra base, atender adulto vai ser uma outra base. Então eu preferi também direcionar o meu estudo para adultos. Verdade. Jéssica, as queixas. Quais são? Principalmente depois da pandemia. Ansiedade. Ansiedade. Com certeza. A ansiedade é uma demanda muito alta que a gente tem recebido. As pessoas têm reclamado muito, têm falado muito sobre a ansiedade, né? Então é bem comum as pessoas falarem, né? Não só para os profissionais, mas em trabalho, para amigos. Estou ansioso, estou me sentindo ansioso. Não durmo porque estou ansioso, estou ansiosa. Estou tendo crise de ansiedade. Quando consegue reconhecer? Porque muitas vezes não consegue reconhecer. Então, com certeza hoje, né? E o que chega muito para mim também é a demanda de ansiedade. Mas conversando entre os profissionais, a demanda muito grande é a ansiedade. O que é uma ansiedade normal? Porque todos nós temos um pouquinho, né? Com certeza, né? Uma ansiedade normal, uma ansiedade funcional. Deixa eu explicar um pouquinho o que tem dito muito da ansiedade como só ruim, né? E não é bem assim. A ansiedade, quando a gente vai ter algo importante para fazer. Por exemplo, estou fazendo aqui uma entrevista com vocês e eu posso ficar ansiosa, né? Algo do meu dia a dia, né? Tanto você quanto eu. Exatamente. Então, quando a gente tem algo para fazer, uma entrevista de emprego, vai chegar alguém que você está com saudade, você tem algo desafiador para enfrentar, vai gerar uma ansiedade, né? Uma ansiedade funcional. Quando tem algo para acontecer e você sente ali um... As pessoas falam friozinho na barriga, está tudo bem. Vai ser uma ansiedade normal. Também por alguma coisa difícil, né? Então, um exemplo, você está com alguém que você ama doente. Vai ser normal você sentir uma ansiedade. Você está esperando uma notícia que você sabe que pode não ser tão boa. Vai ser normal ter essa ansiedade. Agora, a crise de ansiedade, ela vai ser um tremor, vai ser um ataque cardíaco, vai ser uma sudorese... Gela as mãos. Gela as mãos. Às vezes, algumas pessoas têm muita ânsia. Esses sintomas físicos, aí a gente vê como uma ansiedade disfuncional, que ainda assim não vai ser uma ansiedade patológica, né? Então, a pessoa pode ter crises ali de ansiedade, ou sentir uma ansiedade, mas mesmo assim não ser uma ansiedade patológica, né? Que ela vai sentir de uma forma muito e muito recorrente. Então, essa é a ansiedade funcional, mas se ela passar da medida no sentido da pessoa começar a passar mal, mesmo que tenha um motivo aparente, ela vai ser disfuncional. Agora, tem pessoas que sentem ansiedade no dia a dia, sem nada estar acontecendo. Acorda com ansiedade, vai trabalhar com ansiedade, aquela angústia... Não dorme direito. Não dorme direito, come muito, come pouco, dorme muito, dorme pouco. Que ela percebe que no dia a dia, sem um motivo aparente, a ansiedade está vindo de forma recorrente. É muito importante buscar um profissional da saúde mental, para ver se talvez ele tenha uma ansiedade patológica. Verdade. Pessoa que fica arroendo a unha. Arroendo a unha também, né? Arroendo a unha, às vezes puxando o cabelo, né? Eu já vi isso. Mordendo os lábios também. Sim, sim, sim. O prende, muita mandíbula, são sinais de uma ansiedade possivelmente patológica. Agora, esse tipo de ansiedade, Jéssica, pode levar a uma futura depressão ou não? Pode, pode sim, né? Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente pensar que cada um de nós tem uma complexidade para nossas vivências, para as coisas que nos acontecem. Então, por exemplo, a ansiedade. Eu começo a ficar muito ansiosa para trabalhar. E aí eu não vou, não trato a ansiedade, deixo passar e daqui a pouco eu começo a pensar que talvez eu não goste mais do meu trabalho. E isso vai me gerar um desânimo. Que não é mais interessante. Que não é mais interessante. E aí a gente tende a ir, né? Eu sempre falo que os pacientes, eles só procuram quando eles estão doentes. Eles não procuram quando tem os primeiros sinais. Aí a pessoa vai indo, vai indo e aí pode sim se tornar uma depressão. Porque geralmente é isso, vão protelando, protelando, amanhã vou estar melhor, amanhã eu já não tenho mais nada disso. Eu só estou assim porque está acontecendo a seguinte situação e não é assim. E não é assim, né? Mesmo se estiver acontecendo, ainda assim a ansiedade tem que ser de uma forma funcional, controlada, né? E não uma crise de ansiedade. Agora, bem aquele jeitinho, tem como você se policiar e controlar a tua ansiedade? Tem, tem sim, né? Um exercício muito eficaz que a gente tem aí na palma da mão é o exercício de respiração, né? Eu falo para os meus pacientes, é o remédio que você pode levar para todo lugar. Então, se concentrar na respiração é uma forma de aliviar a ansiedade. Procurar alguma coisa no ambiente para se concentrar é uma forma de aliviar a ansiedade. Exercícios físicos, alimentação balanceada é uma forma de controlar a ansiedade. Descanso é uma forma de controlar a ansiedade, né? A gente tem que ter vários cuidados para tanto controlar a ansiedade quanto para não desenvolvê-la. É, porque você até falou de concentração, né? Porque tem tantas pessoas que ela começa a fazer algo, ela não consegue terminar, ela começa uma outra e vai, ela vai sempre começando algo diferente e não termina nenhuma. A gente está num, essa é a minha visão, é que a gente está num momento de sociedade que é cobrado muito a gente de uma hiperprodutividade. Toda hora você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que acordar cedo, você tem que meditar, você tem que ler, você tem que trabalhar, você tem que ir para a academia, você tem que, tem que, tem que, tem. E aí uma hora não tem como, né? Eu pego uma coisa, não dou conta de fazer, eu lembro que eu tenho outra coisa, eu vou lá também, não dou conta de fazer e isso vai gerar muita ansiedade, né? As pessoas que sofrem de ansiedade, elas falam muito sobre começar uma atividade e não conseguir terminar. E aí depois se sente culpado, ah, eu tinha aquilo para fazer, mas aquilo eu não consigo terminar, eu não consigo fazer, isso vai gerar uma ansiedade, isso vai gerar um estresse. Não é só por causa de uma hiperprodutividade, né? Mas se você for pensar ali nas mídias sociais, principalmente, a gente está sendo cobrado de fazer muita coisa, de ser muita coisa, de dar conta de muita coisa e não estamos dando conta de muita coisa, né? Não tem como, não acho possível a gente dar conta de muitas coisas durante o dia. É isso. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a psicóloga Jéssica Maiara e vamos continuar na Zulatipapa. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Para essa Páscoa nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então, para você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções para deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. Sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas, que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa, ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, eu estou conversando com a Jéssica Maiara, ela é psicóloga e hipnoterapeuta. Estamos no bate-papo aqui sobre a ansiedade. Jéssica, vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão. Tudo bem. Vou falar alguns sintomas clássicos da depressão e um que talvez não seja tão clássico assim, mas vamos para os sintomas clássicos. Sim. Desânimo é um sintoma clássico. Tristeza, também sem motivo aparente. Então, quando a gente tem um motivo para estar triste, para estar ansioso, está funcional. Mas tristeza sem motivo aparente, desânimo, perda do prazer de fazer coisas que gostava de fazer, não ter vontade de ficar com as pessoas que gostam, também é um grande sinal. Não ter vontade nem do banho. Com certeza, né? Um grande sinal também da depressão é não conseguir se cuidar. E daí não conseguir se cuidar vai vir dentro da higiene pessoal, né? Tomar banho, escovar os dentes, se cuidar, pentear cabelo. Também é um sinal. E um sinal que não é conhecido da depressão, que não é tão clássico a gente pensar em depressão, é irritabilidade. A pessoa está muito irritada, está muito irritada. Também sem motivo aparente, ou fica muito hipersensível aos estímulos, né? Então, tudo estressa, tudo estressa, tudo fica bravo. É um grande sinal da depressão, que às vezes as pessoas não se atentam, né? Depressão não é só tristeza. Depressão é também tristeza. Mas depressão são muitas coisas que não são só tristeza. Então, às vezes a pessoa está sofrendo de depressão, só que ela não está triste, por exemplo. Ela tende que trabalhar, né? Às vezes é comum a gente ouvir. Ah, mas a pessoa trabalha, a pessoa faz isso. Como que ela está com depressão? Porque a gente tem aquela imagem ainda da pessoa deprimida, só deitada na cama, sem fazer nada. Também é. Mas a pessoa em depressão, ela pode estar levando o dia a dia aí, nas costas, difícil, né? Mas ela está em depressão. Então, desânimo, falta de prazer, falta de ter vontade de se cuidar, irritabilidade, são sintomas clássicos da depressão. E também tem que prestar muita atenção para não deixar também as coisas se agravarem mais, né? É, infelizmente, né, as pessoas deixam as coisas se agravarem dentro da sua saúde. Mas, assim, uma coisa delicada que tem acontecido muito na nossa sociedade é o índice de suicídio. O índice de suicídio, ele é muito alto e ele é muito em decorrência... E aumentou muito depois da pandemia. Também, com certeza. E ele é muito em decorrente da depressão. Então, às vezes, as pessoas que estão em depressão, ela tem vergonha de falar que ela está sentindo aquilo. Às vezes, é... Ah, mas você só... Por que você não levanta e vai fazer tal coisa? A pessoa não consegue fazer aquilo. Ou a pessoa mesmo não consegue se reconhecer de ela estar fazendo tudo o que ela precisa fazer, mas ela sente um desânimo, uma falta de prazer. Então, é muito comum a gente ouvir Ah, mas a pessoa nem parecia que ela tinha depressão. Como que ela se matou? Como que houve o suicídio? Ninguém percebeu nada. É importante a própria pessoa se perceber, mas também as pessoas em torno perceber. Perceber quando aquela pessoa está muito desanimada, quando ela não quer fazer muita coisa, quando ela está muito irritada. Porque, às vezes, a pessoa mesmo não consegue ver. Então, alguém com gentileza, porque, às vezes, as pessoas falam as coisas... Ah, você tem que buscar um psiquiatra, você tem que buscar um psicólogo, de uma forma ofensiva, né? E não é para ser ofensivo. A saúde mental, todas essas demandas, fazem parte do nosso dia a dia. Então, prestar atenção nas pessoas que estão em volta e falar com gentileza mesmo. Olha, o que você acha? De buscar um profissional, fazer uma consulta, fazer uma avaliação, para ver por que você está assim. A prevenção sempre é a melhor saída. Porque tem muitas pessoas que preferem procurar um amigo para conversar, para desabafar, que nem sempre é bem-vindo também. É verdade, Jéssica? Então, e quando falam assim, você deve procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou coisa parecida. Você está me chamando de louco, né? Ou de louco, alguma coisa assim. Por que as pessoas pensam isso? E não pensam assim, realmente eu preciso procurar um profissional para que ele me ajude psicologicamente, para que eu possa continuar a minha vida de boa. A forma com que a saúde mental foi conduzida há muitos anos, e não tantos anos assim, era com esse estereótipo, né? Ah, da pessoa é louca, a pessoa fica amarrada. Tem uma questão sócio-histórica aí no meio também. E daí a pessoa, às vezes, um fala de forma ofensiva, o outro também às vezes escuta de forma ofensiva e não tem nada a ver com louco, né? Não tem louco. O máximo que vai ter é a pessoa que possui, né? É portadora de algum transtorno mental e que, com o tratamento, ela vai ficar funcional, ela vai ficar equilibrada. Mas ainda a gente está lutando para sair desse preconceito, desse tabu contra a saúde mental, do tabu em relação a buscar um psicólogo, a buscar um psiquiatra, a gente está lutando. Por isso que entrevistas como essas são muito importantes, para a pessoa ver que a demanda mental pode acometer qualquer um, qualquer um mesmo, de verdade, inclusive crianças, né? Então, não tem porquê falar com esse preconceito e também não ouvir com o preconceito. Mas eu quero falar em especial às pessoas que vão orientar algum familiar, alguém a buscar uma ajuda. Não fale de uma forma ofensiva, não fale na hora de uma briga, não fale na hora que você vê que o outro está muito sensível, porque a tendência é falar de uma forma ofensiva e a outra pessoa vai ficar mais chateada ainda em buscar uma ajuda. Então, chega e conversa normal e orienta, né? De uma forma gentil. Eu acho que essa que é a saída. Não, e é verdade. Porque às vezes a criança, um adolescente, ele está jogado em uma cama, ele não tem vontade de fazer nada. Geralmente, às vezes, o familiar fala, seu preguiçoso, o que está acontecendo? Não faz porque não quer. É, não faz porque não quer. Eu cheguei até a conhecer uma família assim, até que o menino veio, né, ao suicídio. Mas eu acho que as famílias, hoje em dia, tem que prestar muita atenção, né, nos integrantes da família ali, no pai, na mãe, na avó, nos filhos, né, netos. Porque às vezes pode aparecer alguma coisa e, por assim, nossa, aconteceu isso? Nem sabia que eles tinham isso, ou coisa parecida. porque quando começa com o profissional, não é uma vez só. Você tem que seguir, às vezes, um tratamento. É, as pessoas confundem, às vezes, o profissional da saúde mental como uma conversa, né, o profissional da saúde mental, ele não vai ficar conversando. Nós temos a direção para um tratamento, né, tanto psiquiatras quanto psicólogos. Então, a gente faz uma avaliação, no caso de adolescente e crianças, uma avaliação com a família e nós vamos seguir um tratamento que é muito importante, ter início, meio e fim, né. E sim, as pessoas da... A gente tem que se olhar, né, em especial as pessoas ali do núcleo familiar. Pessoal mudou muito o comportamento, aquele comportamento está se mantendo, preste atenção, busque um profissional para ter uma ajuda rápida, né, e não prolongar, a pessoa não ficar mais doente. Infelizmente, às vezes, não tem mais solução. Que judiação. Para a gente encerrar. Claro. Como lidar com o estresse? Nossa, aí eu... Todo mundo está um pouco estressado, né. Eu também acho. Virou moda. Também, né. Mas, de novo, acho que vem para produzir demais, né. A gente está se cobrando e cobrando o outro e todo mundo se cobrando de produzir demais. priorize tarefas, chega lá no domingo de noite, pense o que você tem que fazer durante a semana. Ah, tem que pagar a conta, tem que fazer uma entrevista, tem que... O que eu vou fazer? E aí eu vou definindo prioridades. O que eu posso, né, consigo fazer na segunda, o que eu preciso fazer na terça. porque essa falta de organização gera um estresse. Eu acho que o que mais gera um estresse é a falta de organização do que eu preciso fazer, do que eu posso fazer, que dia eu tenho que fazer. Sabe quando a gente lembra assim, ah, hoje é sexta-feira, ah, tinha que pagar aquela conta, agora já foi, não dá mais tempo, vai gerar um estresse. Se tiver uma organização, é bem mais difícil de gerar esse estresse. Organização, definir prioridades e principalmente ver o que a gente consegue fazer. A gente quer fazer um monte de coisa, às vezes a gente precisa fazer um monte de coisa, mas levando em consideração o tempo que nós temos para fazer essas tantas atividades no dia, a gente precisa avaliar o que é que eu posso fazer. Porque tem tempo para dormir, tem tempo para comer, tem um tempo de trabalho. O que é que eu posso fazer? E vai fazendo aquilo que é prioridade, né? Aquilo que é prioridade. O que é prioridade hoje? O que é que eu posso deixar para amanhã ou depois? Exatamente. E aí, numa organização, acredito que isso seja possível. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu falo em nome de todos os profissionais da saúde mental. Nós precisamos de espaços como esse para as pessoas tirarem suas dúvidas e a gente ir enfraquecendo cada vez mais um tabu em relação à saúde mental. Muito obrigada. Verdade. Falou tudo. Eu volto a qualquer momento, às vezes, essas pessoas... Ó, pessoal, o que eu vou falar para elas é o seguinte. entre no nosso canal lá no YouTube, dê um joinha, inscreva-se. A matéria que eu fiz com ela estará lá no YouTube e se você acha que você deve fazer alguma pergunta, se você ficou em dúvida a respeito de algum assunto aqui abordado, deixe lá a sua pergunta. eu procuro a Jéssica Maiara e ela estará respondendo, vai tirando as dúvidas do pessoal. Tudo bem, combinado. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou fora comercial e volto na cozinha. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Para essa Páscoa nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então, para você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções para deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje e hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamiris. Hoje nós estaremos fazendo esta receita. É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce. Ok? Então, a nossa culinária está começando. A nossa dica é com maçã. Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da índia e água. Vamos começar então? Então, eu vou começar assim. Eu vou pôr um pouquinho de água. Gente, a minha maçã é tão grande, aqui só tem uma maçã. E eu estou fazendo com a maçã Fuji. Então, aqui está. Tá? Procure trabalhar com as suas luvas, tudo bonitinho. Aqui, eu já vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu acho que já é suficiente. vou colocar uns cravinho da índia. E seis, mais ou menos, para não ficar muito enjoado. Aqui, agora, é você ficar atenta e vai mexendo. Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e daí eu já, e nós já continuamos, depois eu coloco a canela em pó. Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho. agora, a nossa maçã está cozida. Quando eu coloquei a maçã aqui, eu coloquei água que cobriu a maçã. Ok? Agora, eu vou colocar uma colher tipo sopa de canela em pó. E vamos deixar ela ferver. Tá? A canela é tudo de bom. Essa maçã, ela é azedinha, vocês sabem. Então, se você gosta mais azedinha, maneiro no açúcar. Gosta mais docinho, coloca um pouquinho mais de açúcar. Tá, beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco. Lembrando, você pode fazer com abacaxi, com pêssego, tá? Outras frutas, do jeito que você quiser. eu prefiro com maçã. Então, vamos esperar mais um pouquinho e daí está pronto. Eu já estou colocando aqui na minha taça porque eu fiz com uma maçã grande. Olha que bacana que fica. essa é uma culinária deliciosa e fit. Vamos colocar uma canela em pau aqui para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Eu já coloquei um pouquinho aqui para mim, para esfriando, porque isso aqui está muito quente. Isso aqui é uma delícia, eu amo. o docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do doce saudável. Tchau.